O DC-3 sofreu um grave acidente, matando todos a mordo. O raio passa por ele e não atinge. Encontramos a única foto preservada. Nela se vê patrulheiros no local do acidente. De repente foi aquela explosão, um barulho tremendo. O laudo oficial da aeronáutica concluiu que a causa da queda foi falha pessoal. Imprudência do piloto... A cidade daqui a dois minutos do acidente. Qual era a causa? E o raio era uma das possibilidades. Eu sou a única sobrevivente do avião que caiu na chaleza.